E salve rapaziada, tranquilaço com você, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui dentro do All Stars Clare Defense Porque no vídeo de hoje rapaziada, sim cara, mais uma vez eu vim aí tá comentando com vocês Sobre a update do All Starsão cara E teve aí né rapaziadas, informação né cara, muito importante a respeito da update E eu vou tá aqui falando pra vocês nesse vídeo né cara E é algo muito importante né galerinha, pra vocês já ficarem já informados né cara A respeito do que aconteceu, beleza? Então antes de eu tá falando pra vocês aí né cara, o que eles falaram ontem no Discord Já peço muito aí o seu like nesse vídeo, se você também é novo, se inscreva, ativa o sininho Compartilhe pros amigos também, porque é conteúdo todos os dias, live, vídeo, church Então não perca tempo cara, se inscreva, ativa o sininho E não esquece de deixar o seu like aí pra esse vídeo chegar ao máximo de pessoas, beleza? Então vamos lá né rapaziada Cara, ontem eu comentei com vocês que era quase certeza que a update ia tá acontecendo ontem né rapaziada Até falei pra vocês que tinha uma possibilidade da update tá chegando de madrugada E mais uma vez fiquei na expectativa né pessoal Fiquei ali esperando né cara Eu pensei em fazer live ontem pra vocês Só que no final não acabou acontecendo aí né rapaziada De tá fazendo live, beleza? E aí pessoal, o que acontece cara? É, ontem né, eles pegaram e postaram aí uma mensagem no Discord Simplesmente aí rapaziada, adiando a update pra hoje sim Eles adiaram a atualização pra hoje né Tá pra vocês aí o print né cara, do próprio Fruit né cara Falando que a update foi adiada pra hoje tá rapaziada Eu acho que o motivo aí bem óbvio é que os personagens não tava pronto né rapaziada Não tava pronto ainda os personagens com certeza aí Aconteceu alguma coisa e aí acabaram mudando pra hoje tá pessoal E aí cara, em sequência o próprio Naive né Ele colocou aí né cara, uma outra mensagem falando aí sobre Sobre o motivo né cara, do que aconteceu né Ele falou, até marcou o Fruit né E tal tudo E aí depois embaixo né rapaziada Ele comentou ali pro pessoal marcar ele De quais personagens seis estrelas né Eles queriam que aparecesse no banner né cara Que tão fora do jogo né Fora do jogo em questão de trazer né cara Trazer pro jogo aí né personagens novos seis estrelas tá Então assim galinha, realmente eu fiquei bem chateado né cara Porque dá uma impressão né cara No vídeo que eu fiz pra vocês ontem Que meio que eu saí como errado né rapaziada Até porque eu até falei pra vocês que era confirmado Que o update ia ser amanhã né cara Quer dizer, ia ser ontem né Porque não aconteceu nem sábado e nem domingo Cara, vai ser hoje né rapaziada Infelizmente mais uma vez aí Por motivos de os personagens não estarem prontos né Ou alguma coisa acontecendo no update Ela vai estar acontecendo hoje tá pessoal Cara, em questão do horário eu não sei tá rapaziada Que horas que vai acontecer essa atualização Mas eu acho que muito possivelmente Só vai vir só a noite tá pessoal Acho que só a noite que vai ter essa atualização aí Do... Do Marrito né cara O Marrito aí na versão seis estrelas tá Então assim galinha, é bem triste né cara Até porque a gente ficou na maior expectativa De estar acontecendo aí o update Mas infelizmente não acabou vindo né cara Assim, por algum motivo também foi até bom Porque muitas pessoas não terminaram de farmar o eggzinho né Então ajudou esse pessoal aí a tá pegando o eggzinho Mas por outro lado foi ruim Porque vai ser bem numa segunda-feira né cara Basicamente o pessoal aí vai chegar aí da escola né cara Lá pra seis horas, sete horas Se for esse horário do update né pessoal Seis horas, sete horas ou até mesmo oito horas Pode ser que dá pra aproveitar bastante coisa aí Da update beleza Mas vamos ver né rapaziada Esperar aí um anúncio do horário né cara De quando vai tá acontecendo E não... E torcer pra que não seja de madrugada né cara Porque de madrugada vai ser bem triste beleza Então mais uma vez né rapaziada Update adiado aí pra hoje né cara Espero que realmente aconteça essa atualização Porque poxa eu acreditei muito que update ia acontecer ontem né cara No domingo Mas infelizmente não aconteceu Por motivos de update né Não está pronta ainda tá pessoal Então é isso aí rapaziada Comenta aí a sua opinião né cara Aí nos comentários né Sobre esse adiamento pra hoje E não esquece aí pessoal de dar o like Se inscrever né Pra poder ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas Beleza então é isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui